Pensou em madeira? Pensou em quem? Ah, maliciou, né? Disse que você tá pensando não. Eu tô falando é do Armazém Ulisses! Só no Armazém Ulisses você encontra tudo em madeira para a sua construção. Armazém Ulisses, o ponto certo do marceneiro e do construtor! Quem vê esta pacata cidade não acredita no que aconteceu na última quarta-feira durante uma manifestação política em Santana do Ceridó. Santana do Ceridó estava com poucos policiais e pediu um apoio à guarnição de Parelhas para fazer uma abordagem a um veículo. E eu mandei a guarnição de Parelhas, a Rádio Patrulha vinha fazer essa abordagem. Só que no momento da abordagem era um cano estourado, a pessoa tava fazendo muito barulho incomodando algumas pessoas que solicitaram o apoio da polícia. E no momento da apreensão, aquelas pessoas que estavam na passeata interferiram de não deixando os policiais levarem a moto. Então houve aquela confusão, o pessoal cercou a viatura, houve todo um tumulto. E eu tenho que parabenizar o preparo dos policiais que não usaram armas letais, não usaram pimenta, têza, não efetuaram nenhum disparo. Porque ocorrências semelhantes a essa em outros lugares causaram mortes. Mas como o policial de Parelhas é extremamente treinado, a gente tem se esforçado bastante para melhorar esse nível técnico, eles foram embora, saíram e foram me solicitar apoio. E hoje eu vim aqui com apoio, estou na faixa de 15 policiais, para dar resposta. E todas essas pessoas que desacataram a polícia, querendo interferir, xingando, fazendo gestos obscenos, como aconteceu, as que estão sendo identificadas estão levando para fazer o TCO. Gostaria de ressaltar que isso não teve nada a ver com o prefeito, o prefeito Iranildo, ele interferiu em favor da polícia. Provavelmente a turba ainda foi controlada pela ação positiva dele, porque turbas ninguém controla. As buscas pelos responsáveis chamou a atenção da população. Os PMs de Parelhas, juntamente com os de Santana do Ceridó, após reunir os infratores, encaminharam o caso para a delegacia de polícia em Parelhas. Vai ser feito um termo circunstanciado de ocorrência, por desacato. E a pessoa que estava com a moto, por perturbação de sossego. Vale se alientar que quem foi preso com a moto não ofereceu resistência. O que ofereceu resistência foi justamente a turba. Eu gostaria de dizer também que o pelotão de chacado de Parelhas, a qual eu estou à frente, compreende Equador, Santana do Ceridó, Carnônia dos Dentres e Parelhas. E qualquer dessa cidade, se o desrespeito a uma guardação dessa cidade, quem desrespeita um preposto meu, de certa forma está me atingindo. E certamente eu vou movimentar todo o aparato do GTO de Parelhas, da Rádio Patrulha, se possível de policiais de folga, para dar a resposta devida, para que fatos como esse não se repitam. A advogada da coligação responsável pela passeata irá orientar os participantes. Como esse acontecimento foi um fato de uma moto isolada, nós vamos orientar nossos eleitores que tentem cumprir as determinações, se tiver alguma moto com alguma coisa que esteja errada, nesse tipo de situação como foi a de ontem, do cano, tente não colocar, não fazer poluição sonora, nesse tipo de coisa. E o mais, nós vamos continuar seguindo a legislação, seguindo as orientações que a resolução disciplina para esse sentido, propaganda eleitoral e tudo mais.